Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós estamos numa receita maravilhosa, uma receita saborosa, cremosa. Hoje nós vamos fazer um purê de batata baroa, que será um acompanhamento de um carré de cordeiro, receita especial do Dia dos Pais. Mas antes de iniciar nossa receita, espero você inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, curtir os nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos, assim que você estará ajudando o crescimento desse canal, deixando uma mensagem bacana, uma sugestão de receita, que eu terei o prazer de compartilhar ela aqui no nosso canal, e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Aí sim nós vamos iniciar nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. 1 kg de batata baroa 200 gramas de manteiga com sal Pimenta do reino branca moída a gosto Sal a gosto 400 ml de creme de leite fresco E água para o cozimento das batatas baroa Então pessoal, panela ao fogo, água fervente Aqui eu já deixei preparado as nossas cenoura baroa descascada, picadinha, para facilitar o processo de cozimento E também na hora que formos preparar o nosso purê Agora vamos colocar elas ao fogo E vamos deixar cozinhando Até ficar bem macia No ponto de espremermos Ou batermos no liquidificador Para virar aquele creme maravilhoso Então vamos lá Então pessoal Passado 30 minutos Vamos ver o cozimento Da nossa baroa Cozidinha Desmanchando O ponto ideal Para começarmos a preparar o nosso purê Então vamos apagar o fogo Vamos escorrer essa água E vamos processar Essa mandioquinha Essa cenoura baroa Então vamos lá Então pessoal Batata baroa Ou mandioquinha Ou cenoura amarela Cozida Picadinha Hora de começarmos Processá-la Aqui nós vamos espremer-la No espremedor manual Vamos colocar Enchê-lo De mandioquinha Ó E vamos Espremer Ó Abrimos novamente Vamos fazer esse processo Com toda a cenourinha Que estamos com ela aqui cozida E finalizando E finalizando A gente volta Começando o preparo Do nosso purê Na panela Ok? Então vamos finalizar O processo E voltamos Ok? Então vamos lá Então pessoal Cenourinha baroa Já toda amassadinha Agora Vamos para a próxima Parte da nossa receita Que é iniciar O processo Do nosso purê Então vamos lá Então pessoal Continuando a nossa receita Panela ao fogo Vamos colocar A nossa cenoura baroa Amassadinha Na panela Ó Olha que maravilha Olha que cor Maravilhosa A nossa cenourinha Olha pessoal Enquanto a panela Vai aquecendo Nós vamos colocando Toda a cenourinha Ó Já podemos colocar O nosso creme De leite fresco Nós vamos colocando A uns poucos Para ele dando a liga E agora vamos começar A mexer Ok? Até dar um ponto Desejado E aí nós vamos colocando Mais leite E na hora que tiver O ponto De colocar Os demais ingredientes Nós vamos colocando Então vamos lá Então pessoal Agora nós vamos colocar Manteiga Que vai dar Uma cremosidade Um brilho Na nossa receita Então vamos colocando Toda a manteiga E vamos misturar Para que ela derreta Junto Ao nosso purê Ó Então vamos lá Então pessoal Observem que ela está Mais consistente Então vamos colocar Mais um pouco De creme de leite Ó Aí O ponto Desejado Cada um tem o seu Alguns gostam Dele mais cremoso Mais consistente Então Fica a critério De cada um Agora aqui Nós vamos aguardar Ele Para fazer bem O creme de leite Já podemos colocar Uma pitada de sal Ó Vamos colocar Uma pitadinha De pimenta do reino Branca Vamos misturar E agora Vamos misturar Bem Até o ponto Desejado Da nossa receita Então vamos lá Então pessoal Observe o ponto Do nosso purê Que maravilha Então a gente agora Volta Preparando O nosso prato E degustando Esse purê Maravilhoso Ok Então vamos lá Então pessoal Receita preparada Agora chegou Aquela melhor hora A hora de degustarmos A nossa receita Então vamos degustar O nosso purê De baroa Ó Olha que maravilha Hummm Uma cremosidade Um sabor Maravilhoso Com a manteiga A cenourinha Que maravilha Que maravilha Fica mais essa dica Do cozinhando com morete E bom apetite Então pessoal O que acharam Da nossa receita Esse purê De batata baroa Ficou uma maravilha Ficou uma cremosidade Um sabor Maravilhoso Fica mais essa dica Do cozinhando com morete Mas antes de terminar Você que não é inscrito No nosso canal Inscreva-se Ative o sininho De notificação Para receber os próximos vídeos Curta os nossos vídeos Compartilhe-os Assim você estará ajudando O crescimento desse canal Deixe uma mensagem Uma sugestão de receita Que nós teremos o prazer De reproduzi-la Aqui no nosso canal E também nos sigam No Facebook No Instagram E no Twitter Ok Muito obrigado Até a próxima Tchau Tchau